Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 26 de março de 2024. E vamos ao destaque do dia, meio ambiente e desenvolvimento econômico. O governo estabelece regras para o programa Mover, que estimula a frota de carros e caminhões menos poluentes. Estão previstos mais de 19 bilhões de reais de créditos financeiros para as empresas investirem em pesquisa e tecnologia até 2028. Lorena Pacheco. O programa inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobra menos imposto de quem polui menos. E em Belém do Pará, a presidente Lula recebe o presidente da França, Emmanuel Macron. Os dois visitam comunidades locais, produção de cacau sustentável da Amazônia. E tratam de interesses dos dois países pela manutenção da floresta em pé. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Começaram hoje os primeiros pagamentos do programa Pé de Meia. Estudantes do ensino médio receberam a primeira parcela de 200 reais pela matrícula. E do primeiro relatório de transparência salarial, que apontou que as mulheres ganham quase 20% menos que os homens pelas mesmas tarefas. Nossa entrevista do dia será sobre o tema com a Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nasi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal GOV no YouTube. Os Ministérios do Trabalho e das Mulheres divulgaram hoje o primeiro relatório de transparência salarial, feito a partir de dados sobre as remunerações de empresas com mais de 100 funcionários. O fornecimento dessas informações é uma obrigatoriedade imposta pela Lei de Igualdade Salarial, sancionada no ano passado pelo presidente Lula, e que estabelece que homens e mulheres recebam o mesmo salário quando exercerem as mesmas funções. E o relatório apontou a desigualdade salarial entre os dois gêneros. Mulheres ganham, em média, 19,4% a menos que os homens. A desigualdade se agrava em cargos mais altos e também quando há um recorte racial, com as mulheres negras ganhando ainda menos que as não negras. E hoje nós vamos analisar melhor esses dados e falar sobre o que pode ser feito para reverter essa realidade com a Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. Boa noite, secretária. Boa noite, Nasi. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes. Secretária, vamos começar falando desse número mais geral, que aponta que as mulheres ganham, em média, quase 20% menos que os homens. O número foi apurado com base nos dados salariais informados, oficialmente pelas empresas, o que dá mais precisão sobre eles, não é isso? O Ministério das Mulheres esperava esse resultado? Sim, porque os dados, inclusive do próprio IBGE, já apontavam que a diferença salarial entre homens e mulheres era, em média, 22%. Então, esses dados que as empresas mesmas forneceram, vêm, de fato, para nós ressaltar o que a gente já sabia, que existe uma diferença salarial entre homens e mulheres, e, portanto, precisa ter política para resolver esse problema crônico no nosso país, porque são séculos assim que as mulheres recebem menos que os homens, trabalhando na mesma função. E esse relatório, que foi apresentado ontem, ele aponta que essa desigualdade, ela cresce quando a gente fala de mulheres em cargos de direção ou de gerência, por exemplo, e aí, nesses casos, passa de 25%, né, a diferença das remunerações entre homens e mulheres. Já há uma ideia no Ministério de por que isso acontece? Sim, a gente, inclusive, sabe que, historicamente, somos nós, as mulheres, as responsáveis pelo trabalho cotidiano nas nossas casas, pelo trabalho de cuidado. E isso acaba afetando, não somente na entrada, mas na permanência e na ascensão profissional. Por isso, as mulheres acabam não ascendendo profissionalmente, não chegando a cargos de chefia e de gerência, exatamente porque a gente precisa conciliar o trabalho de cuidado e o trabalho produtivo. Por isso, o nosso Ministério, junto com o Ministério de Desenvolvimento Social, desde o ano passado, por tarefa do presidente Lula, estamos construindo uma política nacional de cuidados, onde a gente diz que esse tema do cuidado tem que ser responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias, e dentro das famílias, os homens também contribuir com as responsabilidades familiares para as mulheres terem mais tempo livre para se dedicar à sua vida profissional, à sua vida social, à sua vida pública. Agora, secretária, a lei da igualdade salarial, ela veio justamente para reverter essas diferenças, que já eram apuradas aí em pesquisas anteriores. O que deve ser feito nesse sentido a partir de agora? As empresas serão obrigadas a igualarem os salários para homens e mulheres que exerçam a mesma função? A ideia nossa, desde a construção da lei, é exatamente a gente trabalhar com o processo educativo. Para nós, do Ministério das Mulheres, do Ministério do Trabalho, mais do que a gente sair multando as empresas, que a gente mude essa cultura de que só por nós ser mulher, a gente justifica a gente receber menos. Então, a própria lei diz, as empresas têm que disponibilizar esse relatório, identificado essa diferença salarial, as empresas precisam construir uma comissão interna no interior da empresa, com representação de trabalhadores da empresa e do próprio sindicato, e construir um plano de trabalho em 90 dias para mitigar essas diferenças salariais entre homens e mulheres. Então, o procedimento vai ser identificado. A empresa nem precisa esperar a notificação do Ministério do Trabalho. Ela já pode constituir a sua comissão interna e começar a construir esse plano de trabalho para, de fato, a gente ir diminuindo e mitigando essa diferença entre homens e mulheres. E essa fiscalização, ela é automática? A partir do momento que entrega o relatório, o Ministério já consegue fiscalizar? Ou tem que ter uma ação mais precisa do Ministério em cima das empresas? Vai ter uma ação do Ministério do Trabalho para identificar, porque, inclusive, através do próprio site do Ministério do Trabalho, esses relatórios vão estar disponíveis a partir do dia 31 de março, que é o prazo para as empresas também entregarem esses relatórios para os seus trabalhadores através dos seus instrumentos internos de comunicação da empresa. E o próprio Ministério do Trabalho vai poder identificar e aí construir todo um procedimento interno de fiscalização. Mas, mais do que o Ministério do Trabalho fiscalizar, qualquer mulher, qualquer trabalhadora, qualquer trabalhador daquela empresa, ele identificando que tem uma diferença, ele mesmo pode acionar o Ministério do Trabalho através da carteira digital, que é o instrumento de denúncia, através da ouvidoria do Ministério das Mulheres, ou até mesmo chamando a sua representação sindical, o seu sindicato, denunciando para o seu sindicato. Então, os próprios trabalhadores podem fazer esse trabalho de fiscalização em relação à lei. Agora, secretário, outro ponto aqui, o relatório aponta aí que a desigualdade salarial é ainda mais profunda em relação às mulheres negras. O governo já tem um programa pró-equidade de gênero e raça que está com inscrições abertas, inclusive, para estimular a igualdade nas empresas. A senhora pode falar um pouquinho sobre esse programa? Sim, nós já estamos na sétima edição do programa pró-equidade de gênero e raça, que ele trabalha exatamente nessa perspectiva da gente ir tendo um mundo do trabalho mais equalitário, mais equâmine, entre homens e mulheres, negros e negras. A gente está com o edital aberto, as empresas podem aderir voluntariamente, não tem nenhuma obrigatoriedade. A empresa que aderir, ela vai cumprir o plano de trabalho que ela mesma vai preparar e executar. E daqui dois anos, em 2026, essa empresa, ela ganha um selo dizendo que é uma empresa que promove a equidade entre homens e mulheres. O edital está aberto, então já vou dar aqui uma notícia de primeira mão. A gente vai, o edital, ele estava aberto até 31 de março. A gente vai estender o prazo até 30 de abril para que as empresas possam aderir voluntariamente a esse programa. E o Ministério das Mulheres vai dar todo o acompanhamento, o monitoramento para auxiliar as empresas na construção dos seus planos de trabalho. Muito bem, nós conversamos com a Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. Muito obrigada, secretária, pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigada, obrigada a todos os ouvintes, obrigada a você, Mariana Osami, e uma boa noite para todos nós. Menos impostos para veículos mais sustentáveis e financiamento para empresas que investirem em pesquisa e tecnologia na indústria automotiva. Regras divulgadas hoje para o programa Mover. O Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação amplia as exigências de sustentabilidade da frota de carros, ônibus e caminhões. Estão previstos mais de R$ 19 bilhões de créditos financeiros para as empresas entre 2024 e 2028. O programa, que substitui o antigo Rota 2030, inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobra menos imposto de quem polui menos, com o IPI Verde, o imposto sobre produtos industrializados. Segundo o Planalto, as alíquotas desse imposto devem ser publicadas nas próximas semanas e a tributação será de acordo com os níveis de sustentabilidade dos veículos. A iniciativa também prevê mais de R$ 19 bilhões em créditos financeiros entre 2024 e 2028 para quem investir em pesquisa e produção tecnológica. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o principal objetivo é contribuir para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões. Estimula com créditos financeiros a descarbonização nas várias rotas tecnológicas, veículos elétricos, híbridos e fabricação no Brasil. Então é importante beneficiar a indústria de autopeças e também exportação. Além do programa Mover, nesta terça-feira foi assinado pelo presidente Lula um decreto que regulamenta a emissão das debêntures de infraestrutura. Debêntures são títulos que podem ser emitidos pelas empresas para financiar projetos. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o texto estabelece critérios para propostas prioritárias na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O debêntures entra, portanto, como mais uma opção de financiar esses projetos, um financiamento de longo prazo, onde aquele que lidera o projeto vai emitir títulos e anunciar remuneração para esses títulos. Então isso garante um tempo maior e um custo diluído nesse tempo, o que reduz o custo no curto prazo para os investidores e ao nosso ver alavanca o investimento. Na área da economia, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, afirmou que o cenário atual é favorável para o reforço da indústria. Podemos repetir, eventualmente, o bom desempenho da economia brasileira no ano passado, com inflação dentro da meta, gerando emprego. Então eu penso que é um cenário muito positivo para repensar o desenvolvimento da indústria no Brasil. Entre os decretos e portarias que serão publicadas nas próximas semanas, está o que define as alíquotas do IPI verde e o que estabelece parâmetros obrigatórios para a venda de carros novos, importados ou produzidos no país em questões como eficiência energética e segurança. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Jéssica Gonçalves. O presidente Lula recebe, neste momento, o presidente da França, Emmanuel Macron, para uma série de visitas às cidades brasileiras. Neste momento, os dois estão em Belém, no Pará, e a repórter Luana Karen traz mais detalhes. Oi, Luana, boa noite. Boa noite, Mariana Inaz e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Os dois presidentes tiveram uma reunião reservada na capital paraense e depois seguiram de barco pelo rio Guamá até a ilha do Kombu, numa viagem que durou cerca de uma hora. Em seguida, eles se reuniram com lideranças indígenas para tratar, entre outros assuntos, do bioma amazônico. Lembrando que a França, por conta da guiana francesa, está à fronteira com o Brasil e tem 1,4% da floresta amazônica sob seu domínio. Neste momento, Lula e Macron participam da cerimônia de condecoração do lendário líder indígena Raoni, que recebeu a mais alta condecoração do governo francês por sua luta pelos indígenas. No discurso de entrega da condecoração ao cacique Raoni, Macron lembrou da trajetória do indígena na defesa dos povos da floresta. E, Luana, quais são os próximos compromissos de Macron no país? Nasi, após o encontro aqui em Belém, ainda hoje à noite, Lula e Macron seguem para o Rio de Janeiro. Amanhã de manhã, os presidentes vão para Itaguaí, na Costa Verde Fluminense, onde participarão do lançamento ao mar do terceiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos do Prós-Sub. Agora há pouco, foi divulgada a declaração conjunta dos dois países na área ambiental. Entre vários compromissos, os presidentes prometeram estabelecer cooperação com visitas e diálogos técnicos de alto nível para a realização da COP30 no ano que vem aqui em Belém, no Pará. Mari e Nasi, eu volto com vocês. Obrigada, Luana Karen, pelas suas informações ao vivo de Belém, no Pará. A prévia da inflação em março aponta para uma desaceleração em relação a fevereiro. O IPCA 15, apurado pelo IBGE entre 16 de fevereiro e 15 de março, foi de 0,36%. A taxa é 0,42 ponto percentual abaixo da registrada no mês passado. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 ficou em 4,14%. O grupo de alimentação e bebidas foi um dos que mais subiu até a metade do mês, mas quando observado o histórico dos últimos meses, a tendência é de redução da inflação nesses itens. Apoio para os micro e pequenos empreendedores. O governo vai editar uma medida provisória para renegociar as dívidas e facilitar a concessão de crédito na rede bancária. As micro e pequenas empresas são as que mais geram empregos no país. Abrir o próprio negócio e ser empreendedor. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo com mais empresas abertas. São mais de 21 milhões de empresas ativas. A maioria é de microempresas ou empresas de pequeno porte. Durante o encontro do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o ministro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Márcio França, disse que o governo prepara uma medida provisória para os MEIs com um programa semelhante ao Desenrola, com descontos para microempreendedores individuais endividados. E o governo também quer criar condições mais favoráveis para a concessão de crédito. Refinanciar, recolocar todo mundo lá no nosso Desenrola Pessoa Jurídica e ato contínuo um novo formato de financiamento, que a consequência do que ele produz é que faz a economia gerar. O governo espera enviar a medida ao Congresso ainda este mês e as primeiras renegociações devem ser as bancárias. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o momento é positivo para as empresas no Brasil. Acho que nós estamos vivendo um bom momento, mas nós precisamos ter as condições para que os empreendedores possam se manter e prosperar. O governo federal acredita que cerca de 8 milhões de empresas podem ser beneficiadas pela renegociação de dívidas. O objetivo é incentivar o setor, que é responsável por 80% dos empregos formais no país. Reportagem, Pablo Mundin. Uma proposta para ajudar os estados a pagarem menos juros por suas dívidas com o governo federal e, em contrapartida, triplicar o número de matrículas no ensino médio técnico. Foi o que os ministros da Fazenda e de Relações Institucionais apresentaram hoje para governadores do sul e sudeste do país, os mais endividados. Para aumentar o número de matriculados no ensino médio técnico no Brasil, o governo federal trouxe uma nova proposta durante a reunião realizada com governadores do sul e sudeste nesta terça-feira. É o programa Juros por Educação, que deve funcionar assim. O governo reduz os juros da dívida cobrados dos estados e, em contrapartida, esses estados terão que investir em educação profissionalizante. A meta é ter mais de 3 milhões de alunos matriculados no ensino médio técnico até 2030. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta vai ser aberta para todos os estados da federação. Não vai ser obrigatório, mas o estado que, porventura, tiver um ativo precificável que possa ser entregue em pagamento da dívida, vai ter um bônus na taxa de juros. Quer dizer, ele entrega, abate a dívida e ganha um bônus na taxa de juros. Então, nós estamos trocando dívida por educação. A dívida dos estados brasileiros é de 740 bilhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais representam 660 bilhões de reais, que corresponde a 90% do total da dívida. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou que este foi o primeiro passo para a construção do programa que traz incentivos para a educação, além de trazer um alívio fiscal para os estados. A visão do presidente Lula é que os governos estaduais e governos municipais são parceiros da União, do esforço de reequilibrar a economia do país, de retomar um agente de desenvolvimento, de manter um crescimento sustentável, que traga mais investimento, que pense a educação como investimento no desenvolvimento econômico. O programa Juros por Educação é uma resposta do governo federal para dois importantes problemas. O de enfrentar os desafios financeiros dos estados e o de melhorar os indicadores da educação. A previsão é que o projeto seja elaborado junto com os governadores e a proposta final deve ser finalizada nos próximos 60 dias. Reportagem Graciele Bittencourt. E teve início hoje o pagamento do programa Pé de Meia. O depósito de 200 reais do incentivo matrícula está sendo feito em parcela única em conta aberta pela Caixa Econômica. O calendário de pagamentos seguirá o mês de nascimento dos alunos. Ao todo, a política vai atender 2,4 milhões de estudantes da rede pública do ensino médio. Moradora de Fortaleza, a Ana Clara Ribeiro, está no segundo ano do ensino médio. Ela, que tem 16 anos, já tem planos para o dinheiro que vai receber do Pé de Meia. E esse Pé de Meia vai ser muito importante, tanto para mim quanto para os meus amigos de turma, onde eu converso, para focar mais nos estudos, comprar um livro para estudar mais. E outra que pode ajudar a nossa mãe dentro de casa. Começou nesta terça-feira o pagamento da primeira parcela do Pé de Meia destinada a jovens da rede pública do ensino médio. A parcela única de 200 reais referente à matrícula será paga conforme o mês de nascimento dos alunos. Nesta terça, recebem os que nasceram em janeiro e fevereiro. Já na quarta, os de março e abril, o depósito será feito em contas digitais abertas pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiados. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância do programa para ajudar o estudante a não abandonar os estudos. 41,5% da população de 24 anos até 65 anos no Brasil não concluíram o ensino médio. Quase 70 milhões de brasileiros não terminaram o ensino básico no Brasil. Isso tem um impacto muito forte do ponto de vista social, do futuro dessas pessoas. Tem um impacto muito grande na economia de um Estado, que nós estamos falando de qualificação de mão de obra, estamos falando de produtividade, portanto é uma ação que vai ter um impacto fortemente em várias áreas desse país, esse programa do pé de meia que vai estimular ao aluno a fazer, terminar e concluir o seu ensino médio. Além do incentivo matrícula, o programa prevê o pagamento do incentivo mensal de 200 reais que poderão ser sacados a qualquer momento. No final de cada ano letivo, vão ser depositados mil reais em uma poupança que só poderá ser retirada na conclusão do ensino médio. Além disso, o estudante do terceiro ano vai receber 200 se fizer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os valores podem chegar a 9.200 reais por aluno. Reportagem Gabriela Noronha. Para ter mais informações sobre o pé de meia e o calendário de pagamentos, é só baixar o aplicativo Jornada do Estudante. Terapias avançadas contra diversos tipos de câncer serão desenvolvidas no Brasil e disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Uma parceria entre a Fiocruz e uma organização internacional vai permitir a transferência de tecnologia para a produção da terapia no Brasil. Os primeiros ensaios clínicos com 2 mil pacientes começam ainda este ano. A parceria entre a organização norte-americana Karen Kroos e a Fiocruz vai permitir uma revolução no tratamento de diversos tipos de câncer. A transferência de tecnologia vai permitir a produção de células, CARTE e vetores lentivirais. Nesse primeiro momento, o foco será nos tratamentos de leucemia e linfoma. O presidente da Fiocruz, Mário Moreira, destaca que a fundação passa a ter papel central com a produção dessas células. Nossa expectativa é iniciar os estudos clínicos ainda no ano 2024 e, em algum momento, em 2025, já poder garantir o acesso do SUS a partir do registro junto à Anvisa. Com a transferência de tecnologia, a produção passa a ser feita dentro do Brasil, o que derruba drasticamente o custo. Para se ter uma ideia, o valor da dose da nova terapia para o Sistema Único de Saúde cai de US$ 350 mil para US$ 35 mil. Os ensaios clínicos com a nova terapia serão feitos com 2 mil pacientes ao custo de US$ 70 milhões. Os ensaios clínicos serão feitos em duas unidades do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro. A ministra da Saúde, Inísia Trindade, destaca o investimento que deve ser feito pelo governo federal nessa estratégia científica. São destinados 300 milhões de reais para o desenvolvimento dessa terapia. De fato, na linha de um Brasil bem cuidado, nós tenhamos a ciência, a tecnologia, a inovação, a serviço da vida, do cuidado e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A estratégia Fiocruz para terapias avançadas vai beneficiar também pacientes com doenças infecciosas e genéticas e permitir pesquisas para um novo tratamento e possível cura da AIDS. Reportagem, Márcia Fernandes. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.